Este homem aqui, o anel, voltei na semana que passava, deste lado, depois dos três meses. Diz, amado, após, muito obrigado por você voltar. Eu estou muito feliz, muito feliz mesmo. A galera, você quer dizer, eu não estou. É, diz, muito obrigado mesmo. Ele diz, ok, eu também vou correr, vou ver a minha esposa, mesmo que seja três dias, não há problema. Corri para casa, na quarta-feira passada, essa quarta-feira que serve da casa para aqui, por causa dele. Ok, está bonito, está bonito. Estou muito satisfeito. Abençoa a vossa casa. Estou muito satisfeito. Vou viver a servir os filhos de Deus completos. É muito importante. Mas, esperando a Deus, espero que vai responder uma coisa, vai declarar uma coisa. A Julieta. É da sua esposa que estão a lhe perguntar, a realizar o matrimônio, completar o que Deus deveu, casar com o senhor Raul Ernesto? Asso Raul, essa figura que está ao seu lado. Quer dizer, declarar a Deus que é a sua esposa? A gente tem a ver o que é muito bonito. A gente tem a ver o que é muito bonito. A gente tem a ver. A gente tem a ver. Mas, a gente tem a ver. 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 É isso aí, polígiosos! Dá muito, polígiosos! Deus Pai Todo-Poderoso, Agradecemos Por ter penetrado Na mente dos seus servos Para que possam realizar E se completar pela matriz E ser exemplo Aos filhos, aos negros e à comunidade E a tudo aquilo que eles façam Faz de acordo com a tua lei Abençoa esse fraco matrimonial Abençoa a vida deles Afasta todos os pensamentos estranhos Na vida deles Servir e ensinar a comunidade Ser exemplo Aos jovens ser exemplos Mantendo a feldade a eles E não esquecendo Os pais dos seus anjos São protetores E esperar até a vida De seu filho Para que possam herder A vida eterna Servir e reinar com seu filho Jesus Cristo Toda a vida Não deixe Não deixe com que desapareça Nos seus pensamentos O nome de Cristo Que seja um forte E abençoe as suas mãos Para que possam Trazer as ofertas na casa do Senhor E te pedir Ouvir as suas pedições Para que o mundo Não destrói o que eles constrói Até que o seu filho venha Amém 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 Não Eu preguntei a ele Você dorme no Lago-Esquerdoa e à Direita Diz gosto de dormir No Lago-Esquerdo Uuuuh 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 Sabe, o quê? Sabe, é o quê? TenhoRIA Obrigado.